como o Brasil deve aproveitar as oportunidades que existem e a vontade gigantesca de investidores de investirem no Brasil. Qual é a política comercial que faz sentido, não só à luz das circunstâncias externas, mas também à luz da realidade brasileira, né? Tudo aquilo que era visto como um grande benefício da globalização, a fragmentação de cadeias de valor, a possibilidade de se comprar mais barato, de quem produzia de maneira mais eficiente, cedeu espaço para preocupações associadas à resiliência de cadeias de valor, enfim, à exposição excessiva a determinados mercados, a determinados produtos, ou seja, os riscos realmente passaram a ocupar mais atenção de todos. E eu acrescentaria aí também a clareza muito maior a respeito da emergência climática, né? Isso afeta também a política industrial, política comercial, mundo afora, e, enfim, traz repercussões também para o Brasil, mas também traz grandes oportunidades para o nosso país. Esse cenário internacional traz alguns riscos para o Brasil, vejam que nós temos neste momento o enfraquecimento da OMC, para começar, há uma corrida por subsídios, mundo afora, e isso, eu sinto que há um entusiasmo de alguns com esse ponto, o fato de que, enfim, há a retomada da participação do Estado da economia, o que, sem dúvida, é positivo, mas precisa ser feito da maneira correta. E mais, e esse é o ponto que eu acho que às vezes é subestimado por alguns, o fato de que outros países com condições muito maiores de subsidiar a sua produção, estão fazendo com gosto, com convicção, faz com que a competição internacional hoje se dê de uma maneira que não é exatamente a, enfim, a concebida no momento em que as regras valiam. Então, quando a gente pensa nos Estados Unidos, a combinação de investimentos e infraestrutura, mais SHIPS Act, mais Inflation Reduction Act, mais mudança de política comercial, ou seja, não é trivial. Quando a gente pensa a China, que, enfim, é a potência econômica que é, e que tem uma participação do Estado na economia da maneira como tem, ou seja, qual é o papel do Brasil nesse contexto. Eu acho que o Brasil tem condições de aproveitar a agenda da sustentabilidade, de se posicionar no exterior, a partir dos atributos de sustentabilidade da economia brasileira, nossa capacidade de produzir com uma pegada de carbono menor do que nossos concorrentes, é algo que precisa ser valorizado no exterior, e isso se faz a partir de uma atuação eficiente do Estado em colaboração com o setor privado. O Brasil está, de certa maneira, estagnado nos últimos 30 anos, com alguns momentos de crescimento, crescendo muito menos do que a média do mundo, até porque, se tivéssemos crescido nos últimos 30 anos, a média que o mundo cresceu, e eu não falo a média dos países em desenvolvimento, a média do mundo, nós teríamos hoje uma renda per capita maior que a de Portugal, ou seja, 23 mil dólares, e não os 8, 9 mil dólares. Precisamos recuperar o dinamismo da indústria, o Brasil ser parte da solução do mundo, em dois dos maiores desafios que se apresentam para o mundo no momento. Em primeiro lugar, as mudanças climáticas e a necessária transição energética, e em segundo lugar, a questão da segurança alimentar. Nós da Fiesp somos a favor de uma revisão da escalada tarifária brasileira, inclusive que as tarifas brasileiras sejam, de fato, colocadas num patamar que representem as reais tarifas praticadas, o que já significaria um corte de todas as tarifas de maneira sensível. Eu vou dar um exemplo na indústria de bens de capital, a tarifa média da indústria de bens de capital publicada é 16, mas a tarifa média praticada é em torno de 8, metade, um pouco abaixo de 8, pelo que o próprio número da Abimac fala. Mas uma indústria, como a indústria de bens de capital, ela precisa de aço, ela precisa de plásticos para poder produzir. Se ela tem uma tarifa de 7,7%, 8%, e as suas matérias-primas têm uma tarifa mais alta, é difícil que ela possa competir. Então, essa revisão da escalada tarifária, eu acho que é fundamental, e eu acredito que sem uma indústria de transformação pujante que volte a crescer e que sirva de locomotiva do crescimento nacional, dificilmente nós teremos um país que crescerá as taxas altas, absolutamente necessárias, inclusive para resolvermos os problemas sociais. Legenda Adriana Zanotto